Ó, guys, fica vendo o que eu vou fazer agora. Vou fazer uma parada bem da hora, bem da hora mesmo agora. Quanto tá custando o adesivo do meu brother, velho, o Cacerato? R$78,00 cada adesivo dele gold, velho. 1, 2, 3, 4, R$81,99. Velho, olha o que eu irei fazer agora. Uh, lá, lá. Vai ficar da hora ou vai ficar badar, as guys? Se pá aqui em game vai ficar mais legal, hein? Nossa, bora. Vamos. Vou colar os 4 adesivos gold do Cacerato na minha AKzinha douradinha. E vamos ver como é que ela vai ficar dentro do jogo, irmão. Nossa, ficou louco. Eu gostei, velho. Eu gostei, eu gostei, velho. Vamos lá, renomear a K47 a Cacerato. A Cacerato, gostei, velho. Chama. Chama. Caralho, achei foda, velho. Caralho, eu curti. Eu curti. O que vocês acharam? Vamos ver lá dentro do jogo? E agora? A casinha que a... Nossa, irmão. Que isso? Ficou muito outro patamar. Cê é louco. Cê tá maluco, velho. Que absurdo. Caramba, velho. Se você gostou da casinha, já deixa aquele likezão, velho. Já deixa aquele likezão. Eu vou fazer o seguinte, guys. Eu vou sortear pra vocês, nesse vídeo, 4 adesivos do Cacerato Gold. 4 adesivos Gold aí nos comentários. 4 adesivos Gold nos comentários desse vídeo. Então vai, guys. Só chama que chama que chama. Pra você participar, deixa o like, se inscreve no canal e comenta alguma coisa. Faz algum comentário legal. E deixa o seu arroba do Instagram do lado, que você vai ter 4 chances de ganhar um adesivo do Cacerato, velho. Então, chama que chama. Agora, pra gente não finalizar o vídeo por aqui. Nossa, que AK louca, velho. Que AK louca, velho. Meu amigo. É, também. Ativa o sininho de notificações aí do canal, hein. Ativa o sininho de notificações. Vamos fazer uma coisa? Vamos fazer uma coisa assim, full loucura. Eu não sei se vai dar certo. Mas é full loucura, tá ligado? Ó, estamos aqui no csgo.net. Vendi a butterfly que eu tinha conseguido ali, pra colocar mais saldo. Lembrando, sempre que você quiser entrar no csgo.net, o link tá aí na descrição. Clica no botãozinho verde aqui na esquerda e utilize o cupom promocional saldo. Esse é o olho ali, ó. E também, você usando o cupom saldo, você participa dos sorteios mensais. E o sorteio mensal do mês de novembro é das facas fade, né, velho? Dessas facas fade aqui, ó. Já tem o 4, são 5 facas no total. Totalizando R$13.400. Tá faltando só uma Classic Knife Fade. Inclusive, será que entrou alguma Classic Knife Fade? Se entrou, a gente já pega. É, ainda não entrou, não. Estamos com R$2.794 tokens. Isso dá aproximadamente aí... Mano, usando o cupom saldo, R$100 vira R$1.000. Então, é como se eu tivesse depositado R$200 vira R$2.000. R$300 vira quase R$300. É como se eu tivesse depositado quase R$300, só que eu vendi a faca. Ah, é só ver o preço da faca, né, Lê? R$388. A faca vale R$388. Vamos lá, manos. O que eu vou fazer aqui, ó? Padrão, quanto tá custando uma casinha douradinha, velho? Meu amigo. A mais barata é R$1.200. Será que a gente consegue uma? Será que a gente consegue mais uma? Tá muito alto o som. Não vê? Ah, vou tentar, velho. Vou tentar essa loucura com 2%, tá ligado? Ela vale R$1.300, velho. Ai, meu Deus do céu! Ah, não, velho! Meu... Que abalo, velho. Fiz o seguinte, vou tentar pegar uma AK Case Harden, pelo menos, a 25%. Nem AK Case Harden, velho. F Totality, irmão. Também, depois do Profit que eu dei hoje, né, eu ganhei essa Butterfly de 900. 1% eu ganharia ela, né, só que eu acabei fazendo com 10%, mas eu ganhei, velho. Ah, não é sempre que dá bom, velho. Não é sempre que dá bom. O importante é que a gente ganhou aqui a casinha. Ganhou não. É, essa cara real eu ganhei lá no CS GoNet. Eu ganhei também lá no CS GoNet. Foi com 2% que eu ganhei, velho. E, mano, participa do sorteio desses 4 adesivos do Cacerato Dourado, velho, que vale a pena. Vale a pena. Pô, só tem que deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações e comentar alguma coisa e deixar o seu trade link do lado. O seu trade link não, o seu arroba do Instagram do lado. Fechou, meus lindos? É com essa AK aqui na tela que eu vou me despedindo de vocês. Um beijão do saldo pra todos vocês. E fui! Tamo junto, né? Tchau, 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 tchau.